Nós vamos hoje ter uma brilhante lição a respeito de direito da área tributária, que é intitulada Super Simples para Advogados. Só que o currículo do doutor, que fizeram aqui, é muito pouco, não é nem uma terça parte do que ele é. É uma pessoa ilustre, de uma competência, de uma brilhante forma de expor, e que vai nos servir. Então, eu gostaria de explicar ali, olha, porque o currículo do doutor Martins, que presta serviço aqui ao AB, já desde 2004, estão de nada menos de 40 atribuições. Então, além dessas que estão aqui, que são as seguintes, advogado, mestre, doutor em Direito pela PUC, conselheiro seccional, diretor adjunto de Direitos Humanos, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da UAB, autor de livros e artigos jurídicos. Mas não é só. Ele é também, vocês estão lembrando, isso é coisa recente também, dessa assassina que houve. Ele foi nomeado, ele também é encarregado de, ele é nomeado como membro para compor a Comissão Especial de Acompanhamento das Investigações da Chamada, da Chacina Ocorrida em Osasco, esse que é famoso, que foi dado pela televisão, isso nós todos tomamos conhecimento. Além disso, ele foi nomeado também como membro para compor a Comissão de Estudos sobre o Projeto de Lei de Execuções Penais. Enfim, o currículo tem mais de 40 atribuições, nós não vamos ler todos, porque senão nós perderemos mais o conteúdo da nossa palestra, que vai nos ser muito útil. Então, vamos dar, sem mais delongas, vou passar a palavra ao nosso palestrante, e tenho certeza que nós vamos aprender muita coisa aqui. Eu, apesar de 50 anos de advocacia, ainda estou aprendendo muita coisa. Certa vez eu encontrei o doutor Sobral Pinto diante do fórum, ele estava com quase 100 anos, e eu disse a ele, o professor, está ensinando a turma aí? Ele disse, que nada, aprendendo sempre. Então, eu também, eu que tenho quase 50 anos de advocacia, também digo ao doutor, vou aprender muita coisa ainda hoje. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao doutor Martins. Mas vamos começar a nossa palestra dizendo o seguinte, o Brasil, todo mundo sabe que tem um sistema tributário bastante complexo, de bastante difícil apreensão. E foi, inicialmente nós tivemos, a partir de 1960, um código tributário redigido por Rubens Gomes de Souza, que era um código tributário, a princípio, era um anteprojeto. Esse anteprojeto, pela morte prematura de Rubens Gomes de Souza, ele chegou até a escrever um livro com pêndios, comentário ao Código Tributário Nacional, que ele começou a discutir dentro do ambiente da Pontifícia Universidade Católica, artigo por artigo, criticando, buscando melhorar, mas com a morte dele não foi possível terminar. E o projeto ficou, mas era um projeto muito bom, não vejo muitas críticas ao Código Tributário Nacional. Aliás, eu até gostaria que esse Código Tributário Nacional fosse aplicado e respeitado no que foi idealizado. Sucede que, logo após o Código Tributário Nacional, nós temos o episódio da ditadura. Com a ditadura, houve, quando a ditadura militar se instala no país, é importante falar isso, houve um esforço, uma tentativa de modernização, entre aspas, ou transformação do modelo. Eu falo modernização, me incomoda um pouco, porque eu tenho uma profunda aversão à ditadura. Mas, digamos o seguinte, houve um novo modelo, pensado o Ips e Bade, que era uma escola de pensamento, onde foi articulado, os civis e militares articularam o golpe, e houve uma reforma econômica proposta por bulhões, uma série de coisas, e houve uma introdução. Naquele momento, eu acho que aquele é o momento, é o ovo da serpente, começa o profundo desrespeito ao contribuinte no país. Nós, infelizmente, não conseguimos, ao contrário de outros países, construir uma consciência cidadã que nós somos contribuintes. E, vez por outra, pessoas como nós, ou outras pessoas, não nós exatamente, mas outras pessoas, acabam, vê um deputado, uma autoridade, acha que, por exemplo, acha que ser corrupto na política está certo, mas esquece que a corrupção que um indivíduo faz na política, prejudica a você próprio. Ou seja, é você que está enfrentando a fila no ponto de ônibus, é você que tem um transporte público de baixa qualidade, é você que tem um hospital de baixa qualidade, é você, então, afeta a população. Isso ocorre em grande parte. Então, a gente não formou uma consciência de ser respeitado enquanto contribuinte. Sobrevindo à ditadura, final da ditadura, houve uma constituição que foi um grande esforço, é uma constituição também da melhor qualidade, foi uma constituição de todas as constituições que nós tivemos, desde o Império até o presente momento, considero eu a mais bem feita, a mais bem escrita, embora tenha um conjunto de críticas a ela, aí no meio doutrinário, mas o principal legado da Constituição de 1988 foi garantir ao contribuinte um estatuto de igualdade perante o fisco, colocando um conjunto de direitos e obrigações ao fisco e ao contribuinte que asseguraria uma pauta democrática no sentido de que os direitos do contribuinte seriam respeitados. Esses direitos foram sendo suprimidos aos poucos, ignorou-se, deram-se interpretações de ocasiões a várias decisões, houve uma guerra inicial no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, nas suas diversas formações, aí é um problema também de concepção do Supremo Tribunal Federal, é um tribunal, em tese, guardião da Constituição, mas é muito, e a gente está assistindo isso agora, formado por ministros indicados pelo governo, que às vezes assumem compromissos, não com a cidadania, e sim com governos. E o objetivo de todo governo, seja ele qual for, não há nenhum que não pense de forma diferente, é arrecadar muito para fazer obra, para ganhar a eleição. Para ganhar a eleição, você precisa de dinheiro e há um desvio de verba pública. Essa tem sido a tônica de todos os governos e, maiormente, nos últimos anos. Parece que tem piorado, existe um movimento no país, no sentido de resgatar tudo isso. Eu quis fazer essas ponderações de caráter inicial para situarmos politicamente o contexto. Dentro desse contexto, nós temos uma legislação, que é o Regulamento de Imposto de Renda, que estabelece, basicamente, quatro ou cinco formas de apuração de Imposto de Renda. Quero dizer, Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. Quando eu me formei, eu me formei em 1982, e eu acho importante fazer essa observação, advogados como eu, pessoas como eu, procuravam sua colocação nos cadernos de jornal do Estado de São Paulo. Não raro havia, eu me lembro que eu procurei, eu estava desempregado na época, terminei o estágio, não raro havia uma proposta, cerca de 30 propostas diferentes de emprego, na indústria, no comércio, em banco, para advogados, recém-formados, com alguma experiência, sem experiência, enfim. Mas havia essa procura. Esta realidade que eu presenciei, ela se modificou completamente. Ela hoje é uma realidade completamente distinta. E a pessoa que se forma hoje, ela não encontra essas 30 propostas no caderno do Estado, mas sim ela vai seguir, depois de passar o exame de ordem, que, afinal de contas, não é tão difícil, assim como dizem que é. E essa pessoa, ela vai advogar. E ela começa a advogar, tem várias formas de advogar. Ela pode ir para o convênio da Defensoria Pública, pegar seus casinhos, ou pode se associar a alguém. E é disso que nós vamos falar. Mas todo negócio, qualquer negócio no mundo, para dar certo, para ser bem administrado, e isso consta, inclusive, se eu não me engano, do artigo 114 da Lei da Sociedade Anônima, que é o dever do administrador encontrar a melhor solução e a melhor maneira para a administração do negócio. É um dever da governança corporativa do seu negócio você buscar maximizar o resultado, tendo um panorama legal, e minimizar o risco e os custos envolvidos na sua operação. Pensando dessa forma, voltando ao exemplo, hoje um jovem advogado, não precisa ser jovem, mas estou dando o exemplo para que o exemplo ajuda a didática, faz um obcego à didática, esse jovem advogado, se ele for advogado e começar a ter clientes, dependendo da faixa, ele vai dar um recibo, ele é obrigado a dar um recibo, ou vai ficar na ilegalidade, mas vamos assumir que ele irá dar um recibo, e ele vai pagar na pessoa física, dependendo do montante, se for mais de R$ 4.000 e pouco, ele vai pagar 27,5% com desconto, o que é muita coisa, é muito. A opção por ser autônomo é uma opção muito cara, a qual eu, como advogado, descartaria logo de imediato. Então, o grande conselho é que o Joaquim, que acabou de se formar agora, em 2014, já começa a ter sua clientela, ele não advogue de forma autônoma, ele faça, como é o mais comum de ocorrer, ele se associe a um colega, e faça a sociedade, obrigado, faça a sociedade de despesa. O que é a sociedade de despesa? Eu vou explicar para vocês. A sociedade de despesa, aquela sociedade na qual, eu e o doutor Ávila, falam assim, nós trabalhamos de forma autônoma, nós resolvemos, vamos fazer o seguinte, vamos alugar uma sala, o aluguel da sala custa mil reais, condomínio, tudo, mais telefone, agro, vai sair, e secretária, vai sair três mil reais. Mil e quinhentos reais vai para o doutor Ávila, mil e quinhentos reais vai para o Martim. Nós fazemos um contrato social, este contrato social, nós temos, tem uma particularidade, qual é a particularidade? Ele é registrado perante a ordem dos advogados do Brasil. Ele não é registrado em nenhum outro órgão. Essa é a particularidade nossa de advogado. Nós temos aqui um departamento de sociedades, a comissão de sociedade de advogados, na qual o advogado leva o contrato social, existe até modelo dentro da internet, ele faz o registro lá. E por que eu, e eu e o doutor Ávila, por que a sociedade de despesa? Por uma razão muito simples, eu e o doutor Ávila vamos dividir as despesas comuns. As receitas serão minhas, minhas receitas, as receitas do doutor Ávila serão dele. Então, essa é a sociedade de despesa. Divide-se a despesa, um rateio, na proporção da participação de cada um, no nosso caso, 50 e 50. eu faturei 10 mil reais no mês, 10 mil reais menos a despesa veio para o meu bolso. E o doutor Ávila faturou 20 mil, 5 mil, o dinheiro que for, menos a despesa vai para o bolso dele. É isso que a sociedade despesa, e essa tem sido de forma perene, duradoura, entre os advogados, a sociedade que tem dado mais certo de todas as outras sociedades. Eu não conheço outro modelo, a não ser os modelos de grandes escritórios de advocacia, que não se enquadram nessa questão do supersimples, não se enquadram que dá mais certo. Porque é muito comum, observem bem, é muito comum a gente ver fulano é sócio de ciclano, de repente já não é mais sócio. E a gente vê em alguma sociedade que os fulanos são sócios há 50 anos. Você vai ver, no fundo é isso, porque é muito difícil você dividir talento. Vamos supor que nessa sociedade a doutora Ávila tem um talento extraordinário na área trabalhista, e ele ganha bem. qual a razão pela qual teria eu direito a 50% dos honorários dele se nada contribuir? Nasceria, ou vice-versa, nasceria uma tensão entre nós. É natural que nasce. Ele ia ficar bom. Eu ganhei um bom dinheiro, trabalhei uma reclamação, trabalhei, sou obrigado a entregar a metade para o Martim que dorme o dia inteiro. E eu ia ficar, eu durmo o dia inteiro, ele trabalha para mim, que bom. Não dá certo. Não dá certo. Creiam, não dá certo. O que dá certo, que tem dado certo entre os advogados no Brasil, essa sociedade. Muito bem. Eu já disse que eu joguei fora o modelo, eu falei para vocês logo de cara que eu joguei fora o modelo chamado trabalhar como autônomo. Porque além do pagamento do imposto de renda, eu vou ter que pagar o INSS. É muito caro. Essa está descartada. Bom, quais são as alternativas que eu possuo segundo o regulamento do imposto de renda para tributar os meus ganhos? Primeira coisa, o que se tributa? Segundo o Código Tributário Nacional, o artigo 111 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou as duas combinadas. Traduzindo, o que é isso? É, toda vez que eu ganhar dinheiro, seja eu receber dinheiro ou ter a disponibilidade jurídica dele, eu vou ganhar, toda vez que há o regime de reconhecimento dessa receita, eu tributo, eu sou obrigado a pagar o imposto de renda. Então, em termos de direito tributário, é um verbo e seu complemento, e seu consequente. Ganhar dinheiro. Ganhar, auferir renda. Pronto. É um verbo auferir e renda é o complemento do verbo. Qual a consequência? Pagar imposto. Mas não é qualquer renda. Eu, para atingir um patamar de renda, eu tenho que ter despesa. Então, daí surgem alguns sistemas de apuração do imposto de renda. O primeiro grande sistema que somente as grandes sociedades de advogados fazem, acredito eu, os bancos são obrigados a fazer, é a apuração pelo lucro real. O que é o lucro real? O lucro real é uma apuração onde você coloca todas as suas receitas, você bota todas as suas despesas, suas receitas, menos despesas, mais alguns ajustes obrigatórios, você vai chegar a uma base tributável e sobre essa base tributável vão incidir os tributos, imposto de renda e contribuições sociais. Assim sucessivamente. Vale a pena? Em determinadas situações vale, no nosso caso não vale, porque o contador vai te cobrar muito primeiro porque vai ser uma contabilidade muito caro de ser feita, essa contabilidade. Vale muito caro quando você tem, qual é o grande custo de uma advocacia? Entendo eu que o grande custo da advocacia, desculpe, o grande custo da advocacia é mão de obra. Um aluguel, mas um aluguel deve compor no máximo 15, 20%, mas da tua despesa, se você tiver mais que 15% de aluguel na tua despesa no negócio, começa a se preocupar se está gastando muito com aluguel, você não ganha dinheiro, ainda mais nos dias de hoje que o cliente vai pouco no seu escritório, então você não precisa ter uma sede luxuosa, a não ser que você seja um grande escritório, mas esses 15, 20%, mas seu custo é mão de obra e mão de obra da advocacia é cara. Por que é cara? Porque é especializada. Você pega um advogado de 10 anos de formado com especialidade, faz curso, vem aqui, tem um currículo, extenso, quanto você vai pagar para esse sujeito? Olha, diz o sindicato dos advogados que você é obrigado a pagar, fora os honorários de sucumbência, fora a divisão de honorários que é uma grande discussão que tem, você é obrigado a pagar um piso, eu posso estar um pouco enganado, a conferir por um trabalho de quatro horas em torno de 2.700 reais. Isso para um recém-formado, isso é em forma progressiva. Olha, veja bem, quatro horas só, se você é período integral, é o dobro, ou quase isso. então é um salário de 5 mil reais. Se você calcular os encargos incidentes sobre essa operação, que você vai ser obrigado a registrar, esse cidadão vai dobrar, vai para 10 mil reais. E isso, preste bem atenção, tem muitas sociedades, e isso está acontecendo no Rio de Janeiro, é um alerta, inclusive, tem muitas sociedades que registram advogados como associado ou sócio, o Ministério Público Federal do Trabalho no Rio de Janeiro está chamando os grandes escritórios e está verificando e fazendo termos de ajuste de conduta, falando, não, não, esse cidadão aí que tem 1% aí da sociedade, mas tem horário para entrar, para sair, não é, não é sócio. Está acontecendo em São Paulo, está me informando lá, já estão chamando para fazer termos de ajuste de conduta. Não, 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 esse não é sócio, esse é empregado. Eu acho que é uma interferência na condição dos negócios, mas fica aí o alerta que está acontecendo isso. Nossa, uma advocacia menor, ela, naturalmente, ela não necessita, não carece, até porque ela não vai ter muito empregado. Hoje, quem são os grandes empregadores de advogado, além do setor público? O tipo de advocacia, os grandes escritórios, Pinheiro Neto, Machado Meia, esses escritórios grandes com não sei quantos advogados, e também em escritórios que foram obrigados por bancos, ou levados a isso, escritórios de cobrança. Então, você vai no escritório de cobrança, você tem duas áreas muito grandes, separadas, mas com alguns ajustes societários, você vai ter uma área de telemarketing, que não é mão de obra de advogado, é mão de obra de telemarketing, e você vai ter advogado fazendo cobrança. Fora isso, você não vai encontrar grandes escritórios de advocacia. A grande tendência hoje, a grande, a mega tendência da advocacia hoje é a boutique de advogado. Poucos advogados, custo baixo e faturamento direto, ou seja, você cobra 10 mil reais, entra os 10 mil reais no seu bolso, você cobra 5 mil reais, 5 mil reais no seu bolso. Certa feita, havia um diretor já falecido aqui da casa, que tinha um grande escritório de advocacia, e eu perguntei para ele, fiz uma pergunta ingênua até, ele tinha um escritório enorme, um homem de muito talento, tenho muita saudade dele, mas teve uma passagem entre nós que eu perguntei, você que tem um escritório grande, conhece toda a advocacia grande, o que significa um honorário de um milhão de reais para você? A resposta dele foi, significa que vai tapar um buraco ali adiante, porque tem mão de obra, isso, aquilo, aquilo, para mim eu fechava, não trabalhava um ano, eu ia passear para a Europa. Mas assim, essa é a diferença, o advogado do Boutique, o que ele fatura é dele, então quanto menor a despesa dele for, e o honorário dele for, ele vai maximizar, essa é a administração que a gente fez. Bom, mas o grande custo do advogado, além desses custos todos, principalmente a advocacia menor, é o custo tributário. Então se o lucro, a tributação pelo lucro real não nos interessa, qual seria outro sistema alternativo? teria um sistema que eu conheço interno, porque eu nunca vi acontecer, que você leva ao fisco e ele faz o lançamento para você, ele prepara o lançamento, você diz, eu recebi tanto, gastei tanto, tributo a tanto, mas isso ninguém é doido de fazer, que eu não conheço um doido que tenha feito isso até os dias de hoje, então não merece nenhuma consideração da nossa parte sobre isso. Há um terceiro método que é o lucro presumido, esse sim nos interessa, que basicamente funciona da seguinte forma, você tem uma receita, uma receita na prestação de serviço, alguns setores não podem, alguns setores como setor bancário, multinacional, sociedade armônica, não pode adotar, você tem uma receita, essa receita, você calcula 30% dessa receita e sobre essa receita se aplica um percentual, porque é calculado por ramo de atividade. Presume-se que naquela atividade a margem de lucro é tanto, então se chega aí e se aplica uma alíquota fixa e é o que se tem feito. A advocacia, majoritariamente, viveu do lucro presumido até os dias de hoje. Pelo fim da ditadura, voltando um pouco mais na explicação do simples agora, pelo fim da ditadura, houve um ministro chamado Hélio Beltrão, que era do grupo Ultragás, que era o ministro da desburocratização. Então ele propôs uma série de medidas visando desburocratizar o país. Dessa desburocratização, lá no futuro, colheu o fruto que alguém, eu não sei quem foi o autor, realmente, desse específico, eu não sei, inventou um sistema chamado Simples. Esse Super Simples é um sistema, como o próprio nome diz, voltado à pequena empresa, empresa de pequeno porte, que não consegue ter as mesmas rotinas e os mesmos custos tributários que tem uma empresa grande, porque ela falece. Há um estudo no Brasil que diz o seguinte, a pequena e média empresa, e vamos chamar a escritório de advocacia de empresa só para não ficar mudando o nome toda hora, elas duram até dois anos. Aquelas que passam os dois anos acabam, acabam, tem mais possibilidade. Se passar os cinco anos, elas estão firme. Então se vocês têm um escritório de advocacia, passou os dois primeiros anos, são os anos mais cruciais, você está começando a se implantar. Passou cinco, se não tiver um grande revés, você está bem. Bom, esse simples não incluía a advocacia. Então foi um reclamo muito grande, foi uma gritaria generalizada a inclusão da advocacia no super simples. À beira da eleição do ano passado, havia a lei complementar 147, pendente de aprovação no Congresso Nacional, o ministro das Pequenas e Médias Empresas, Guilherme Afif Domingos. Eu vou até confessar aos senhores, eu não sei se ele ainda é ministro, porque tem tantos ministros que a gente se confunde, a gente só sabe os que estão sendo mandados embora. Eu realmente não sei. Antigamente eu sabia, eu juro a vocês, que perguntassem isso para mim quando eu tinha uns 15, 20 anos, eu sabia todos os ministros. Eu acho que eu sou capaz até de saber hoje em dia, mas os atuais eu não sei nenhum. muda para cá. Eu sei que o Luiz Mercadão foi despachado. Foi hoje, não é? Ele foi despachado. Mandar para a educação, ele vai para a educação, ele fica por ali circulando, mas não faz mais do que isso. Bom, o ministro Guilherme Afif veio aqui ao OAB e trouxe a notícia. Que notícia ele trouxe? Ele trouxe a notícia que depois de muita luta do Congresso Nacional, no próprio governo, com apoio da Ordem, que foi uma iniciativa da Ordem, a Comissão de Assuntos Tributários da Ordem, foi que os advogados obtiveram para si o favor legal do Super Simples, que é uma ótima e excelente novidade. Quais benefícios o Super Simples trouxe para o advogado? A primeira delas, a gente vai falar um pouco mais detalhado ali adiante, é a redução da carga tributária. Mas cuidado, até determinada faixa de renda. Eu vou explicar. outro foi, outro benefício é simplificar o pagamento dos tributos. Significa dizer, você tem oito tributos que você paga com uma única guia no final do mês. essa e outras rotinas simplificadas ajudaram muito a advocacia e estão ajudando. Tanto é verdade que eu tive a curiosidade de perguntar naquele departamento de sociedade de advogados se havia, tinha-se modificado o cenário de registro de sociedade de advogados. doutora Clemência, que é a diretora dessa comissão, desse departamento, me informou que antes do Super Simples tinha uma média de dez novas sociedades por mês sendo registradas. Atualmente, são 112 sociedades por mês sendo registradas. Significa que a advocacia compreendeu, entendeu que o Super Simples é um grande benefício trazido para a advocacia. Que tributos e contribuições, então vamos começar com as perguntas. A primeira, que eu acho a forma, depois de eu contar essa história toda, vamos falar quais são as simplificações que foram nos trazidas. Que tributos e contribuições, que impostos e contribuições foram unificados? O imposto de renda, o PIS, o COFINS, a contribuição social sobre o lucro, o INSS não, o ISS, isso, foi o ISS, peraí, ISS, foi, agora me atrapalhei, INSS, ISS, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, isso. Essas contribuições, através de uma, ISS, esse foi oitavo, através de uma única guia conseguiu-se isso. Então, isso simplificou e bastante. você reduz a carga tributária e reduz o custo do contador, que é um custo fixo para a advocacia também. Bom, esse é o primeiro benefício. Qual faixa de renda vale a pena, até que faixa de renda vale a pena o pagamento super simples? Primeira coisa, você tem que dar uma olhada, o super simples para a advocacia está no anexo 4, a tabela progressiva. Anotem aí, quem quiser, tiver interesse, olhem no anexo 4, porque é lá que a gente está. A partir, a tabela, ela vai progredindo, ela vai progredindo, ela vai aumentando, conforme a faixa de renda, ela vai aumentando. Então, até 180 mil reais é a primeira faixa de renda a que você paga que tem menor impacto fiscal. Menor. Ela vai, e ela progressivamente, ela vai aumentando, os impostos vão aumentando. Em São Paulo, é importante dizer o seguinte, quem está pelo lucro presumido, paga ISS, somente ISS, por advogado. Agora, quem está no simples, paga 5%, ele abre mão daquele benefício e paga 5%. Então, nesse cálculo que a gente faz de faixas de renda, está incluído o ISS, que também, ele é progressivo a um determinado momento. se você comparar, fizer um comparativo entre o que você paga, entre o lucro presumido, para fazer opção, qual é o mais vantajoso? Claro, cada sociedade deve buscar com o seu contador uma análise concreta. Mas eu diria, grosso modo, falando, que você comparando um com outro sistema, presumido e simples, você vai chegar à conclusão de zero até 2 milhões e 600, é uma grande vantagem o pagamento pelo super simples. Você fala, mas 180 mil reais, mas como é que funciona isso? Eu vou explicar. Como é que funciona? Se você tiver um faturamento de até 180 mil reais por mês, você paga uma determinada faixa de renda bem baixa de imposto. Como é que se calcula isso? Em que momento, vamos falar assim, em que momento, para ser bem didático, em que momento eu faço opção pelo simples? Em dois momentos você tem essa oportunidade. Todo primeiro de janeiro, de cada ano, então, ah, não tem o super simples agora na minha sociedade, ela funciona, existe há 10 anos e todo um presumido. Quando eu posso migrar para o outro sistema? A partir de janeiro, de 2016. Ah, eu fiz uma sociedade. No momento, esse é o outro momento, no momento que você constitui sua sociedade, você pode optar um por outro. bom, como eu sei o quanto eu vou faturar? Isso é uma dica que vocês têm que ficar com bastante atenção. Não é, como eu disse, essas alíquotas são progressivas até 2 milhões e 400 e depois progredi até 3 milhões e 600, o máximo é 3 milhões e 600. Essas alíquotas progressivas não é que você calcula de forma global, assim, você fala, ah, eu acho que vou dar mais ou menos 12 mil reais por mês, eu acho que eu não vou ganhar mais do que isso, não. Você calcula, naquele mês, vamos supor o seguinte, em janeiro, você receber um honorário de 20 mil reais, você multiplica 20 mil por 12. Aí você vai cair na, 20 mil por 12 vai dar 240 mil reais. Você já saiu da faixa dos 180 mil reais e você vai para a faixa dos 200. Então não briguem com o seu contador, ah, mas eu faturei 15 no outro mês. Isso é outra coisa. Cada mês você projeta, você vai projetando, vai ajustando suas faixas. Se você tiver a sorte ou o azar de faturar no primeiro mês do ano 100 mil reais, entrou um honorário bom 100 mil reais, no resto do ano 5 mil reais, no primeiro mês você vai pagar como se você tivesse um faturamento de 1 milhão e 200, uma faixa progressiva. Isso é muito importante vocês entenderem, porque isso é um foco de briga permanente com os contadores, que não tem culpa nenhuma disso. É a sistemática, é a normativa do sistema. Então o seu contador vai adequando essas faixas de renda e no final dá um ajuste e você paga sobre essas faixas progressivas. Bom, eu já falei o momento da opção, eu já falei da faixa de renda, agora vem uma pergunta também que sempre me fazem, que é uma pergunta fatal, que diz respeito ao INSS do empregado. Em outras sociedades que estão compostas em outros anexos, o INSS parte, patrão, nossa, tem redução. No caso super simples para os advogados, não há redução. Ah, eu vou pagar os mesmos 28 que eu pago para a minha secretária. Vai, irá, não tem jeito, é da lei. outra questão que diz respeito também ao super simples que é o seguinte. Ah, olha, Martim, eu vou pagar INSS, eu recebo meu prolabore e tem uma parte que eu pago INSS, mas eu também sou empregado de uma sociedade. Como é que eu faço? Vou pagar INSS pelo teto duas vezes? Não. basta tão somente você informar a sua segunda fonte pagadora que você recolhe X por mês de INSS que na outra, quando bater aquele teto, a outra sociedade vai pagar a diferença dos 5 mil reais. O teto é 5 mil. Então prestem bem atenção nesse detalhe que vocês não têm que pagar em duplicidade INSS. Vocês pagam até no máximo o teto. Ah, eu tenho três empregos. Ok, não tenho? Eu trabalho de manhã, à tarde e à noite. Eu ganho 5 mil num, 10 mil no outro e 20 mil no outro. Ok, você só vai pagar o INSS uma única vez sobre o teto máximo que for vigente. Certo? Entendido isso? Muito bem. A guia. Como é que eu faço esse recolhimento? Através de uma guia única. Eu pago quantas vezes? Todo mês você paga esse imposto. Todo mês. Então já falamos de INSS, já falamos do ISS. algumas cidades, que não é o caso de São Paulo, estão concedendo descontos, estão negociando com os contribuintes locais descontos com ISS. Isso fere a norma da emenda complementar que determina a cobrança dos 5% ou na forma progressiva. Isso não pode ser feito dessa forma. então, o INSS a gente já falou, o PIS-COFINS já falamos, já falamos do sistema. Em linhas gerais, estas são as grandes linhas de funcionamento do Super Simples. Foi uma medida que veio para simplificar a vida dos advogados. Estima-se que no país serão formadas 400 mil novas sociedades. Essa é uma estimativa dada nesta casa pelo ministro Guilherme afirma que 400 mil novas sociedades de advogados seriam formadas. Eu acho um exagero porque o país tem um milhão de advogados. Deste um milhão, o Estado de São Paulo, 350 mil, 370 mil e chegando a 400 mil, talvez o ano que vem chegue a 400 mil. Mas desses 400 mil, a estimativa nossa, porque é muito difícil, nem todos os 400 mil advogados advogam. Ao contrário, há uma estimativa que cerca de 50 mil são conveniados, outros 30, 40 mil trabalham de forma autônoma, mas os escritórios no máximo chegam a 120, 130 mil. Tanto é quando há eleições aqui na ordem, o quórum eleitoral gira em torno disso. As pessoas são ativas pelo Estado, porque tem muitas pessoas que se formam que obtêm a carteira de advogado, através do exame de ordem, mas se desinteressam, a profissão é muito difícil, a profissão é muito dura, ela exige muito estudo, muita atualização, é uma renovação constante. Eu dei um exemplo, quando eu dei um exemplo, e eu acho que esse exemplo serve, que quando eu me formei, eu procurei emprego. O meu sogro, já falecido, ele era advogado. e ele deixou de advogar quando ele começou a ter muita dificuldade ao advogar, isso fica de recado aqui para todos nós, quando trocou-se a máquina de datilografia pela máquina elétrica, ele já tinha um pouco de dificuldade, naquilo não se entendia muito bem, mas uma substituição, ele perdeu velocidade, mas quando veio o computador, ele deixou de advogar. E hoje nós estamos com uma série de inovações tecnológicas, que é o processo eletrônico, o super simples, por exemplo, hoje eu tenho um contador que hoje está brigando, eu tenho um rapaz que faz o financeiro do escritório, porque a gente tem contas para pagar, tudo mais, ele faz, facilita, tira da frente de nós esse problema. A briga é porque o contador levou um software para ele, que ele é obrigado agora, ele é digital, o trabalho para o contador, ele está louco da vida, porque não era o trabalho dele, enfim, está aquela acusação precípica, eu não sei como fazer para apaziguar os ânimos lá, está uma guerra declarada entre eles, mas é o que acontece. Enfim, são essas as grandes linhas do super simples, o que eu teria a dizer aos senhores é isso, é uma palestra rápida, porque o simples é isso, não é uma grande complexidade. Eu vou deixar aberta a pergunta, se algo que eu deixei de falar houver dúvida, ou alguma afirmação, por gentileza, os senhores podem interferir. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, doutor Ávila. e aí, e aí,